E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre a função SummarizeColumns Essa é a função mais completa para a autoria de queries que DAX tem Por quê? Porque ela permite que você faça agrupamentos de colunas, crie e utilize medidas Também aplique filtros e crie subtotais dentro do resultado que ela retorna Então ela é bem completa e por isso que é importante saber utilizar E aqui nós vamos conhecer alguns contextos, alguns exemplos de utilização de SummarizeColumns Bom, então vamos lá Evaluate SummarizeColumns A assinatura da função, ela permite que você agrupe algumas colunas Permite que você utilize filtros, como eu falei E passe expressões, formato de medidas Então vamos fazer um exemplo de cada uma das situações Primeiro exemplo, vamos agrupar algumas colunas Por exemplo, ProductCategory E Ano Quantidade de produtos por ano e vendas Então esse seria o exemplo mais simples, vamos dizer assim Então temos aqui agrupamento das colunas Categoria e Ano Podemos ordenar para visualizar melhor Categoria em todos os anos Ok, mas também podemos trabalhar com filtros Vamos fazer um exemplo de SummarizeColumns com filtros Vamos ir atualizando essa medida SummarizeColumns Então, o filtro ele entra onde? Ele entra como segundo argumento Então a gente pode ver aqui na assinatura da função Que é o segundo argumento da função Então, precisamos, por exemplo, fazer uma sumarização de categoria e ano Mas precisamos trabalhar apenas com o ano de 2007 Então poderíamos fazer assim Filter All Date Ou seja, todas as linhas da tabela data Onde o ano Seja igual 2007 Ok, então apliquei o filtro E agora nossos SummarizeColumns Vai respeitar devidamente esse filtro Precisamos de uma cláusula Evaluate Porque se trata de uma nova consulta Aqui com filtros Isso é o que o Power BI faz quando você está Você tem lá uma tabela sumarizada E aí você aplica um filtro nela Então você tem lá um gráfico, por exemplo Uma tabela E aí você vai lá e coloca um filtro específico naquele Visual Na prática o que está acontecendo é Está sumarizando de acordo com o que você precisa E está colocando no meio da SummarizeColumns um filtro De acordo com o Visual Ok Mas aí a gente também tem a opção de fazer sumarizações Então lá no Power BI também Na hora que você está visualizando uma tabela Você pode habilitar a opção de visualizar totais Subtotais Como fazer isso utilizando SummarizeColumns Como exibir subtotais utilizando SummarizeColumns Então também tem jeito É uma função chamada ruleAppAddSubtotals Que ela adiciona um subtotal Mas vamos fazer aqui para a gente entender SummarizeColumns Ok, então vamos sumarizar, fazer os subtotais Por ano Então a gente quer ver o total Daquela categoria O total geral Ou seja, o somatório de todos os anos Igual a gente veria em uma tabela De uma matriz Criada no Power BI Então vamos sumarizar Pegar o total Da categoria Mas para isso a gente tem que sumarizar O ano Então RuleApp RuleAppAddSubtotal É essa RuleAppAddSubtotal Ela recebe aqui qual é o campo que vai ser usado Para fazer o subtotal E o nome que você vai dar Então nós vamos subtotalizar pelo ano Então é CalendarYear CalendarYear E aqui o nome de uma coluna que ele vai retornar A coluna que vai retornar sim ou não Para identificar se é um subtotal ou não Vou botar aqui total Beleza E aí a gente dá sequência no comando Da mesma forma que estava sendo feito antes Se a gente quisesse botar um filtro A gente botaria E se a gente quiser incluir uma medida A gente incluiria Então com esse comando Nós vamos fazer um subtotal Só botar uma ordenação Para visualizar corretamente o subtotal Vamos totalizar então Vou sumarizar aqui Ou ordenar por categoria e ano Para ver direitinho como vai ficar Veja, olha Nós temos aqui o total Por ano Da categoria E tem o valor total da categoria em si Então tem aqui 384 O somatório desses 3 anos Associados a categoria áudio E assim para cada categoria Câmeras Então tem aqui o subtotal de câmeras O subtotal de celulares E ele marca como true ou false Para você saber identificar isso E fazer algum tipo de tratamento Então dessa forma que a gente Trabalha com subcategorias Ok, se a gente quisesse Trabalhar com subcategoria Só que na verdade O agrupamento tanto da subcategoria Quanto do ano Para ver por exemplo O total geral Como a gente faria o total geral Seria um agrupamento das duas Então nesse caso a gente vai precisar De uma nova função Que é a ruleup group Que ela agrupa duas colunas E faz o agrupamento geral Então aqui dentro De ruleup add subtotal Nós vamos dizer Ok, nós queremos fazer um subtotal Mas dessa vez Vai ser um subtotal agrupado Porque a gente quer o total geral Então a gente tem que agrupar Tanto categoria quanto an Então temos que agrupar a categoria Ano Vamos dar o nome A coluna que ele retorna Para identificar Vamos fechar aqui A função Add subtotal E temos aqui a medida De summarize columns E fecha a summarize columns Dessa forma Nós vamos totalizar agora Por duas colunas No exemplo anterior A gente fez um subtotal Apenas por ano Então a gente tem que O total O somatório dos anos Para cada categoria Agora a gente vai ter um total Para todos Todas as linhas Vai ser o total geral Por quê? Porque você está agrupando Tanto a categoria Quanto o ano Vamos ver Veja bem Então Aqui na última linha Nós temos o total geral O total de todas as categorias Por quê? Porque nós fizemos um Rulap group Nós agrupamos todas as colunas Que a gente queria Que fossem consideradas Como total Já que são todas Então não é subtotal É o total geral Bacana, né? E se a gente quisesse fazer Uma totalização Separada Um agrupamento Um subtotal de categoria E ano Para cada uma das duas Nós podemos ver O total separado Na verdade A gente pode fazer Uma repetição Desse comando Aqui Se a gente quisesse ver Os totais Subtotais de anos E também Os subtotais de categoria Nós poderíamos Modificar esse comando Colocando duas vezes Essa função É de subtotal Uma para cada um Então uma para ano E uma para categoria Então total ano Total categoria Vou adicionar como subtotal Vou colocar aqui A medida E vamos executar Veja, olha Temos aqui os totais Por ano Todos os totais aqui Por ano Temos o total geral Temos o total por categoria Só o total da categoria câmera Temos o total agrupado Tanto categoria Quanto o ano Então temos todas as combinações possíveis Os totais individuais das categorias Os totais individuais dos anos Os totais O total geralzão E o total das duas opções juntas Então dessa forma A gente conseguiria Conseguiria fazer Todos os tipos de agrupamento E Exploramos aqui A função Summarize Columns Então só recapitulando Ela é uma função que Permite adicionar colunas E agrupar elas Permite adicionar Quantas colunas você quiser Como medidas Ou seja É como se ela tivesse A função Add Columns dentro dela Ela tem a possibilidade De você aplicar filtros Então é como se ela tivesse Dentro dela também Uma Calculated Table Então se a gente fosse Resumir o funcionamento dela Ela é a união da Add Columns Summarize E Calculated Table Então ela faz tudo Que as três fazem Além disso Dá para a gente Incorporar dentro dela As funções De sumarização Onde a gente pode sumarizar Tanto em uma Única coluna Quanto sumarizar Todas as colunas Envolvidas na query Para obter um total geral E aí precisamos Utilizar o lab group Ou a gente pode fazer As sumarizações individuais De cada coluna Vendo todas as combinações Possíveis de sumarização Para cada coluna Adicionando ali Um ruleup Add Subtotal Então é isso pessoal Espero que nesse vídeo Tenham conseguido Exemplificar O cenário de utilização Esses são os principais Cenários De utilização Do Summarize Columns Ela pode ser combinada Com outras funções também Mas deu para entender Essas três principais Características Que é a possibilidade De adicionar De filtrar E de sumarizar Ou seja Pense na Summarize Columns Como a união De uma função Summarize Com Add Columns Com Calculated Table Por isso que eu falei Ela é uma função Bem versátil E poderosa Para a autoria de queries Em DAX Ok Para quem ficou até aqui Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo